Top 5 Tatus Sinistros. Vocês pediram e a gente fez o vídeo. Em quinto lugar, o Tatu Gigante. Segura aí. Segura, buchão. Segura, buchão. Ergue ele. Consegue erguer? Não consegue nada. Em quarto lugar, o Tatu Foguento. Olha, devido seu. Olha, torado. Em terceiro lugar, o Tatu Mamando. E correndo no mamar. Tadinho, ele tá com fome, sabe? Em segundo lugar, o Tatu no banho. Galera, alguém já viu um Tatu tomando banho. Ele está bem tranquilo, se refrescando. Em primeiro lugar, o Tatu preguiça. amelyuco, tem outro lugar. Amém. Amém.